Olá, gente! Galera, passando aqui para gravar um vídeo para vocês sobre hidratação caseira. Como vocês estão vendo, meu cabelo está aqui sujo, detonado. Então, eu pentei ele com os dedos, porque quando ele está seco, eu não pentei ele com pente, porque quebra. Então, eu fiquei uns meses sem poder dar aquela boa hidratação, porque eu fiz uma cirurgia no meu pé. Então, eu não pude fazer aquela hidratação boa nele. Então, eu tive que só lavar com shampoo e condicionador normalmente. Às vezes, passava uma hidrataçãozinha, mas tirava rápido. Então, meu cabelo está assim, bem detonado. Estou mostrando aqui para vocês verem, ó. Bem detonado mesmo, ó. Um pouco ressecado. E hoje, eu vou fazer uma hidratação caseira. Eu conheço várias hidratações. Já testei, já provei. Né? Ao longo da minha vida, já fiz várias. Tem muitas hidratações ótimas, que deixam o cabelo ótimo. E bem hidratado, brilhoso, sedoso, definido. E eu vou estar passando para vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, me chamo Jumara. Estou começando o canal agora. Sou do Estado do Espírito Santo, da cidade de Aracruz. E pouco a pouco, a gente vai se conhecendo melhor. E eu vou estar passando para vocês tudo assim. Estou mostrando a realidade para vocês. Então, aqui está a realidade. Está aqui o cabelo, né? Até levantei. Tem pouco tempo. Está aí, penteei com os dedos. Está aqui, ó. Essa situação que vocês estão vendo. E estou mostrando para vocês como ele está agora. Né? E depois eu vou estar passando para mostrar para vocês o resultado depois da hidratação. Então, eu vou estar lavando o meu cabelo. Não vou estar mostrando para vocês lavando, para poder o vídeo não ficar muito longo. Né? Eu vou estar lavando o meu cabelo com o shampoo bem lavado. Está até um pouco oleoso, olha. Está vendo? Está um pouco oleoso. E eu vou estar lavando ele. E depois eu vou estar tirando aquele excesso de água. Depois dele lavado. Vou deixar ele úmido para mim estar passando essa hidratação. Daqui a pouco eu vou estar voltando. E vou estar ensinando vocês como fazer essa hidratação caseira, tá? Para vocês estarem passando. E depois eu vou estar mostrando o resultado para vocês. Então, pessoal, agora já com os cabelos lavados, né? Já lavei os cabelos, os cabelos estão limpos. Já tirei o excesso de água. Agora nós vamos estar preparando a receita. Eu estou usando aqui um creme de hidratação da Mulvex. Mas vocês podem usar o creme da sua preferência. Como o meu cabelo é tamanho médio, eu vou estar usando duas colheres, bem cheia. Duas colheres de sopa, bem cheia de creme. Vou estar usando também o leite de coco. O leite de coco, ele é muito nutritivo para os cabelos, muito bom. Tudo que vem do coco, gente, é ótimo para o cabelo. Se você tiver o óleo de coco também, você pode estar colocando. Eu vou colocar duas colheres porque o meu cabelo está bem ressecado. Mas se o seu cabelo não estiver muito ressecado, você coloca só uma colher. Vou estar colocando também, era para não ter colocado o outro ingrediente primeiro. Vou pegar uma colher aqui. Deixa eu pegar uma outra colher. Só um momento. Vou estar pegando aqui o amido de milho, que é a maisena. Aqui é a maisena. Uma colher de sopa. Para essa receita, eu coloco ele assim. Eu não cozinho porque o amido de milho, ele é muito hidratante. Ele tem um poder de hidratação muito grande para o cabelo. Eu já fiz ele cozinhado também como mingau, mas em outra receita. Mas nessa receita, eu coloco ele assim, né? Ele cru. Sem cozinhar. Porque aí a gente vai misturando. Digamos que você está com pressa, você não tem muito tempo. É só você pegar um creme de hidratação, coloca uma colher de amido de milho e mistura. Pronto, sua hidratação já está pronta. Se você não tiver leite de coco, não tiver outros ingredientes, não precisa se preocupar. Você já vai ter aí uma ótima hidratação. Porque o amido de milho, ele é ótimo para o cabelo. Eu já fiz, já testei e é ótimo. Você pode deixar seu cabelo bonito com ingredientes que você tem em casa. Então, aqui a gente misturou bem. Aí, é como eu disse, se você tiver algum óleo que quiser colocar, você pode estar colocando óleo de coco, óleo de babosa, qualquer óleo que você tiver aí, vegetal. Como eu não tenho, eu não vou estar colocando. Aí, para finalizar, eu gosto mais de colocar limão. Eu gosto de colocar limão, um meio limão. Às vezes eu coloco até um inteiro. Mas, como eu não tenho, o vinagre de maçã também é ótimo para dar brilho, para selar as cutículas do cabelo. Então, tivemos um probleminha aqui técnico, mas eu coloquei aqui, gente, uma colher de vinagre de maçã. E aí, nós misturamos a receita. Olha como está ficando. Fica como se fosse um creme, tá? Se o seu cabelo for bem grande, aí você pode dobrar a receita, tá? Bom, então essa seria a nossa receitinha de hoje. E aí, a gente pode iniciar a aplicação. Você pode deixar uma meia hora no cabelo, o tanto de tempo que você puder. Se você tiver com pressa, ah, eu não tenho esse tempo todo. Dez minutos que você deixar na cabeça, no cabelo, já vai te ajudar. O importante é você fazer a hidratação. Gente, eu tive um problema com o celular, com o armazenamento. E não foi possível eu filmar passando a hidratação para vocês. Mas eu passei aqui do meu jeito mesmo. Vocês podem passar do jeito de vocês. Aí, você sempre passando da raiz para as pontas, nunca no couro do cabelo, tá? Aí, vocês passam. Fica assim, um pouquinho durinho mesmo, olha. Assim, ó. É assim mesmo. Porque ele vai estar hidratando, definindo, né? Mais o cabelo. E aí, vocês deixam. Então, se vocês tiveram uma touca laminada, daquelas de alumínio, vocês colocam. É porque eu estou sem aqui, não tenho. Aí, vocês deixam o tanto de minutos que vocês puderem. Até uma meia hora. Até duas horas, se quiserem. O tanto de minutos que vocês quiserem aí, deixar. E depois, vocês enxagam normalmente, condicionam e finalizam com o creme de pentear normalmente, tá? Aí, tá aqui, ó. Eu estou com o creme na cabeça agora com a hidratação. E depois, eu vou estar enxaguando. Eu vou estar trazendo para vocês o resultado. Vou deixar ele secar normalmente. E vou trazer o resultado para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Até daqui a pouco. Aqui, galera. Será que é como eu prometi para vocês? Aqui está o resultado. Eu estou buscando aqui um lugar melhor para mostrar para vocês. Está um pouco escuro aqui hoje. Esse foi o resultado da hidratação. Vou mostrar para vocês verem. Vou fazer assim para você dar para vocês verem. Certo? Eu achei que ficou bem brilhoso. Tá? Bem seco também. Olha. Isso porque o meu cabelo está bem ressecado. Muito ressecado. Ele está brilhoso. Sedoso, olha. Soltinho. Tá vendo? Ó. Definido. Ó. Tá vendo? Ficou bem definido, olha. O vento está balançando aqui, ó. Eu gostei, ó. Está brilhoso, ó. Porque aqui está... Eu estou aqui pelo lado de fora. Está muito escuro aqui hoje. Mas ficou bom, tá? Bem brilhoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. Eu vou estar trazendo muitas receitas aqui nesse canal. Receitas que eu já testei, tá? Que eu já usei muitas vezes. Como eu disse para vocês, meu cabelo estava assim porque eu estava operada. Não deu para me cuidar muito bem. Mas agora, graças a Deus, eu estou recuperada. E vou começar a fazer essas hidratações caseiras novamente. Olha como está brilhando. Ó. Está vendo? Meu cabelo é bem claro. Ele está um pouco úmido. Ele está quase seco já. Está bom? Espero que vocês gostem. Um forte abraço a todos. E que Deus abençoe cada um de vocês. Desculpem alguma coisa. O primeiro vídeo sempre tem falhas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.